É com satisfação que nós vimos aqui apresentar o resultado da Vale no segundo trimestre de 2014, um trimestre bastante desafiador, em que o preço do nosso principal produto, o minério de ferro, caiu 15%, de uma média de 120 dólares por tonelada para 102 dólares por tonelada, mas no qual, ainda assim, a Vale conseguiu manter praticamente estável o seu resultado operacional. A receita cresceu de 9,5 bilhões de dólares para 9,9 bilhões de dólares, graças ao desempenho muito positivo da nossa produção. Nós tivemos um crescimento da produção de minério de ferro de cerca de 12%, quando comparado o segundo trimestre de 2014 com o primeiro trimestre de 2014. O mesmo crescimento em ordem de grandeza se você compara a produção do segundo trimestre de 2014 com a produção de um ano atrás, e, portanto, também quando se compara o primeiro semestre com o primeiro semestre, a Vale vem registrando um desempenho recorde, foi o melhor segundo trimestre da história da companhia em produção. Então, graças a isso, nós conseguimos elevar as receitas e manter a geração de caixa medida pelo EBITDA, que é o lucro antes de juros, impostos, deprocessão e amortização, no patamar de 4,1 bilhões de dólares, o mesmo valor do trimestre passado. Quando medida em reais, é uma ligeira queda do EBITDA em função da apreciação do real. Tivemos uma taxa de câmbio médio de 2,20 nesse trimestre, contra 2,26 no trimestre anterior. Portanto, o EBITDA em reais tem uma queda de 9,5 bilhões de reais para 9,1 bilhões de reais. Mas em dólares, existe uma estabilidade. Queria destacar também que a companhia continua numa trajetória sustentável de controle dos seus custos e despesas, dos seus gastos com a sustentação das operações. E nesse trimestre, nós conseguimos, por exemplo, nas despesas gerais administrativas, uma redução de 20% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Esse desempenho repete um desempenho já do primeiro trimestre. Significa que a Vale está rodando em 2014 a um nível de despesas gerais administrativas, 20% inferior ao de 2013, que já registrou uma queda de 40% em relação a 2012. Portanto, a companhia não só vem gerando melhores resultados operacionais, como também com rigoroso controle de custos. Queria dizer para vocês também que os projetos da Vale continuam indo bastante bem. Nós continuamos desenvolvendo os nossos principais projetos, o S11D no norte do Brasil, a mina de Moatize, o corredor logístico na Cala em Moçambique, os projetos de tabiritos no sul do Brasil, em Minas Gerais principalmente. E é com prazer que nós anunciamos também que já iniciamos a produção na segunda, na expansão do Salobo. Tivemos aí em junho a primeira produção de cobre na expansão do Salobo no norte do Brasil. Também tivemos aí uma gestão bastante rigorosa da estrutura de capital e do caixa da companhia. Nós conseguimos fechar o trimestre com toda essa queda de preços que eu mencionei com caixa de 7,1 bilhões de dólares, o mesmo nível do trimestre passado, sem nenhum aumento de dívida e ainda assim, mesmo nesse cenário como eu mencionei de queda de preços, nós pagamos um dividendo preliminar, a primeira parcela do dividendo, de 2,1 bilhões de dólares para os nossos acionistas. Com relação ao lucro líquido, nós tivemos um resultado inferior no segundo trimestre, impactado pelas provisões contábeis para os ativos de Simandu e para os ativos de carvão na Austrália. Ou seja, em resumo, estamos bastante satisfeitos com o desempenho apresentado, um desempenho de estabilidade na geração de caixa, pagamento de dividendos, execução do plano de projetos, mesmo num cenário de queda de 15% do preço do nosso principal produto, graças à expansão do volume das nossas operações. E é dessa forma que nós queremos continuar cada vez mais competitivos, ainda que num ambiente desafiador, mediante a entrega do crescimento que a Vale vem prometendo aos seus acionistas.